Vamos falar de outra pergunta básica e polêmica e tola, que é a diferença da estrutura óssea entre homem e mulher dentro da musculação, mais adesivo ou menos adesivo, que tipo de carga, ou seja, diferença da estrutura óssea para a metodologia de treino, diz aí a Fabição. É óbvio que se a gente for comparar o esqueleto do homem e da mulher, tem diferenças, tanto é que os arqueólogos sabem quando o esqueleto é de um homem e de uma mulher, isso há tempo já, né? Então, diferenças tem. Um outro aspecto que a gente tem que lembrar são as diferenças hormonais, que dependendo do ciclo menstrual e dependendo da fase da vida, a mulher está mais sujeita a ter um tecido conjuntivo mais frouxo e está mais sujeita a lesões ligamentares e a incidência aumentada de osteoporose. Mas, deixando isso de lado, excetuando a mulher com osteoporose, aquela mulher na faixa etária onde ela ainda não tem osteoporose ou tem uma osteoporose prevenida ou tratada, sendo a musculação um exercício controlado, resistivo, mas controlado, onde você controla os movimentos, então você praticamente zera aquele risco de lesão ligamentar. Um exercício com uma boa supervisão, um bom controle neuromotor, você não vai ter lesão ligamentar. Ou seja, peso para homem e para mulher, só o homem tem que tomar cuidado para não ficar para trás da mulher na academia, mas pode por peso, não tem problema. Sem detalhes.